Olá, eu sou Augusto Ramanciotti, poeta, compositor e produtor fonográfico. Quero te convidar a seguir comigo entre ventos e versos. Jamais me estacionarei ao que foi e ao que é feito. As verdades deixarei aos que gritam. Nas dúvidas dos que pensam, plantarei o silêncio da contemplação. O poeta é o mágico sem as técnicas do ilusionismo. Aquele que tira a rima da cartola, voa com a pomba branca nas páginas brancas do papel. Faz da paz uma luz, quem consegue ver. Com carinho recorta as orelhas do coelho na sombra dos dedos na parede. E cola na folha branca do papel. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe um comentário. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.